Olá pessoas, estou mais uma vez aqui na feira de ovinos, caprindos e suínos de Cachoeirinha, Pernambuco Um abraço a todos os inscritos e aqueles que prestigiam o nosso trabalho Ative o sininho para receber as notificações dos vídeos e vamos aqui ao preço de alguns animais para vocês Bom dia chefe, e aí tudo bom? Tudo bem Tá como as cabras? As cabras variadas, é um preço... Tem diferença de um preço para outro Qual o menor preço? Eu estava indo para o menino de R$680 Essa é pequena E essa é maior? Ela com a cabrita Ah, ela com a cabrita, R$680 Valeu chefinha E aí Bebel? Primeiro do luxo Como é que está? Primeiro meu filho É o Bebel das meninas E das cabras também Também, só não é de bode Ô Bebel, quanto é essa daqui? Essa é a combinar A combinar Acaba com mais torrido do ar, vende e garanta Tem um cabritozinho? Tem uma cabrita Fazendo uma cabrita dela ali Quantos meses? Já está cruzada Tem um mês já? Tem mais E a cabra já está cruzada? Já está cruzada Também Alimenta a cabritinha Ainda sobra Dois litros de leite Sobra? Que é você? É novinho e garanta É novinho e garanta É novinho e garanta É novinho e garanta Novinha Novinha chiando, né? Já foi Ô Bebel, posso se contatar aí por favor? 96-39-56-58 Prefixo 87 87 Valeu Bebel E apoia nóis Valeu macho Fica com Deus Valeu Um abraço Valeu Quanto aqui, chefe, é essa? Quanto essa? 500 500 Solteira? Solteira Três meses de bucho Está buchurando E aqui? Essa aí é 400 400 É O cabra não é minha O cabra é do cabra lá Aí eu estou deixando Deixou para eu vender, né? Sei Pediu 400 Eu pudei 250 Beleza Preço bom Se der para a gente comprar Valeu, chefia Valeu E aí, meu patrão Como é que está? Tudo bem Novo? Bom E a feira boa? Está boa Já ganhou dinheiro? Já vendi Graças a Deus, né? Graças a Deus E aqui, quanto é esse carneiro? Esse carneiro é 1.100 1.100 Está se querendo quantos quilos nele? 35 35 E a ovelha? A ovelha é 1.100 também 1.100 também É Chefe, sempre tem para vender? Sempre tenho Quer deixar o contato? Só na feira Só na feira Fica com Deus Boa feira aí Valeu Quanto um bode, chefia? 750 750 É castrado ou é inteiro? É inteiro É inteiro Qual a raça dele? Não sei Oi 1250 1250 Valeu, chefe Obrigado Quanto é a cabrita, chefia? É 240 240 Paridinha Valeu, patrão Valeu, chefe Bora, Ronaldo A porta é essa aí no Espita Novo, meu filho Primeira Na hora E aí, macho velho Como é que tá? Primeira Tá vendendo boda agora? É Tá a partir de quanto aqui? Aqui essa tá vindo parida 2 É 380 380 Essa paridinha aqui com 2 As cabras, 280 As cabras, 280 Esse bode, é 370 Quanto é esse bode? 370 370 E essa marronzinha aqui, é 380 Essa é o daí, do canto Valeu, macho velho Valeu Quanto as três aqui, chefia? 950 950 Valeu Bora, Paulo Como é que tá? Primeira Na moda E esse porrego? Esse caneto tem um ano Um ano Agora aqui, a conversa só acaba ligando Pra gente combinar O preço é a combinar Primeira moda só, viu? No 20 ano No 20 ano Então quem tiver interesse nos comentários Pede o contato e eu repasso A gente combina o preço Valeu, Paulo Tava só na compra se não quiser Valeu, macho velho E tem um detalhe Divida em 12, né? Divida em 12 Valeu, Paulo Valeu, Paulo Olha, macho velho Como é que tá? Primeira Na moda, né? Na moda E aqui tá a partir de quanto? Aqui tá a partir de 400 350 300 200 A partir de 200 tem comércio Valeu, chefia Valeu E aí, chefia Como é que tá? Na moda Feira boa Ou chega essa agora? Cheguei agora E aqui tá a partir de quanto? Não, não é meu não Não é meu não Pessoal olhando Ah, já tá querendo comprar É Quanto, chefia? 120 120 Valeu, patrão E aí, chefia Como é que tá? Primeira sem segunda, né? Primeira E aqui, quanto? Isso aqui tem todo preço De 350 De 400 O menor preço é 350, hein? É O menor preço é 350 Tá saindo da como Quilo vivo hoje? 150 aqui também, ó Quantos? Quantos quilos mais ou menos essa? 25 25 É Tá saindo na média De quanto o quilo vivo hoje? Bora, rapaz De 23 Diga, meu De 23 De 23 Valeu, chefia Boa feira aí E aí, chefia Primeira Na moda, né? Na moda Enchendo e derramando, né? Enchendo e derramando E enchendo de novo É E o menor preço hoje aqui? O menor preço é 250 250 Tá saindo na média de quanto Quilo vivo hoje? Quilo vivo Isso, cara Quer pagar só Só quer pagar 24, 25 reais Não tem que pagar mais, não Na tarimba Tá o quê? 30 quanto? Na tarimba Os cabinhos aí Estão vendendo a 30 E tem tanto que Ainda querem que eu Vendeira mais Ainda mais de 30 Uma merminha Agora no cabelo Eles querem Aí é bronca, né? Valeu, chefia Valeu Bora, Luca É Luca não É o pai de Luca É o pai de Luca 8 a 12 quilos 8 a 12 quilos Valeu, chefia Boa feira aí Bom dia E aqui tá na média de quanto? Aqui é 50 aqui 550 Bora, cuida Valeu, Luiz Já vendeu ou ainda tem? Já Eu vendi 8 Mas tem essa ainda Quanto é essa? Essa é 320 320 Buxudinho Cabo levar pra casa E ter a cria É verdade Valeu, chefia Valeu, Luiz Bora, vamo, Luiz Já é, meu amigo Tá bom mais, feio? Primeira Mudou de ramo hoje, feio? Não, eu trouxe duas carneirinhas Pra vender ali E o que ele tá vendendo ali Ah, beleza É o meu regado mesmo Valeu Oi, Luiz Vamos ver os carneirinhos Olha ali, ó Eu tô cheio, hein Bora, Paulo Bora, Paulo E aí, meu patrão Como é que tá? Primeira de luz Aí tá bom demais, né? E então E a feira, boa? Boa Graças a Deus, né? Graças a Deus E essa paridinha, cara? Essa paridinha é 420 420 E o burrico? O burrico é 300 300 Não tá saindo na média De quanto quilo vivo hoje? É de 23 pra cima 23, 24, 25 Depende, hein? Do animal Do animal, é Do animal bom E o animal não tem que comer 25, não Tá meio salgado, né? Tá, salgado Se for na quantidade Pode ser que compre, né? Que dê uma maneirada, né? É Valeu, chefia Valeu Valeu, boa feira Obrigado, meu amigo E a borregadazinha aqui tá como, patrão? A 300, patrão A 300 Tudo macho ou é tudo fêmea? Tudo macho Tudo macho Valeu, chefia Valeu 1.200, a 400 Quanto é essa, patrão? 400 400 E a pareinha tua aqui, chefia? 400 400 400 Valeu, boa feira aí pra vocês Na hora É, menino 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 Parece mesmo Vai Ô, ô, chefe Quanto é a pareinha aqui? O apareinha é 7, 7 7, 7, 7 Ah, se não for Não paga Afastando Ela não paga não Aí, sai afastando Tá entendendo? Viu? Eu tô sem avaria Se não for, se não for faixa, não paga nada Quer deixar o contrato, chefe? Eu não tenho contato não, meu padre Só na feira Valeu, macho aí Olha o bizonho, bora O bizonho hoje tá cheio Tá bom, macho aí Primeira de luxo E a partir de quanto aqui esse coro? Aqui a partir de quatrocentos A partir de quatrocentos E aí, bizonho É o bizonho do gado Caba bom forrozeiro E aqui, bizonho, tá como? É trezentos É trezentos Tudo macho O maior menor preço é trezentos É, um pelo outro E se for comprar tudo aqui? Sai na média de quanto? Uma média de tudo, R$108,00 R$30,00 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 Valeu, bizonho Valeu Valeu, chefia Bom dia, meu patrão Bom dia, meu amigo Como é que tá? Primeira, luxo Aí tá bom demais, né? Bateu só o cafézinho, mas tá tranquilo E aqui, o menor preço? Aí é três por mil Quatro por mil Que é abacaxi Três? Três é mil Quatro é mil Ainda tem mais promoção Quatro por mil Quatro por mil Preço é abacaxi Valeu, chefia Tá bom, meu amigo? Valeu, bom dia E aí, meu patrão Como é que tá? E aí, meu amigo? Tá bom mesmo, irmão E aqui, o menor preço? A partir de R$250,00 Acima tem A partir de R$250,00 Tem comércio Valeu, valeu Valeu, meu amigo Pode ir pra você Quanto a paridinha aqui, chefia? Quanto? Quanto? Três centos Três centos Quanto essa paridinha, chefia? Seis centos Valeu, patrão Quanto? É hora mesmo Você vê o John Viccú Que? O Homem Que? Muito não Quanto? Uma hora Deve Quanto? 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 Bom dia, chefe E aí, tudo bom? E aqui tá, a partir de depois Se comprar tudo, tem um chorinho aqui, ainda não? Tem, né? Valeu Essa é a aqui, chefe? É Tá, como aqui? Essa aí é 180 180 Se comprar tudo, tem um chorinho aqui Tem um chorinho, é Valeu, meu patrão Obrigado Bom dia, boa feira Obrigado, boa vez E aí, como é que tá? Na moda E aqui tá, como? A 220 A 220 E aqui? Aqui? Aqui é 160 A 160 Isso Quer deixar o contato, chefe? Oi? Quer deixar o contato? Só vendo na feira mesmo, é? Só na feira É, só negociar na feira Valeu, valeu Na hora, meu filho E aí, patrão Vamos na pancada? Bom dia E aí? E aí, patrão, como é que tá? E aqui tá, como? A partir de 230 A partir de 230 Valeu, chefia Obrigado Bom dia, Júnior Tá bom, macho aí E aqui tá, a partir de 40 E aí, Júnior? Tá, a partir de 40 Aqui? A 20 A 20 A 20 A 20 Júnior, faça o contato aí, por favor 9985 5484 Prefixou de Júnior de Nica Valeu E aí, meu patrão, como é que tá? Oi, oi, oi Tá bom, macho aí? Tô bom, Dico E aqui tá, a partir de quanto? Tá, a partir de quanto aqui? É a 400 Esse pequeno Ah, 400 Oi? E esses maiores? Aqui, vai carregar Ah, já foi Bom dia, chefia E aí, tudo bom? Tá, a partir de quanto aqui? 150 E o quilo O quilo Tá saindo da como hoje? 14 reais Valeu, chefia Bora, macho, velho Cuida E aí? Como é que tá? Enchendo e derramando Já vendeu tudo hoje? Hoje foi ligeiro Graças a Deus, né? Olha como o quilo hoje Olha, Jair, isso aqui Tá bom, Jair Tá bom, primeiro é de luxo E aí, pois? Porta aí Enchendo e derramando Enchendo e nós bebendo Pra não deixar derramar Vamos cuidar Vamos cuidar Esse aqui já vendeu também Poxa E depois dá pra gringar hoje Tá, desertão, desertão Tá tudo Aqui, ó Não tem nada aqui, ó Certei, isso aí já tá vendido É demais Poxa, porque aqui sai uma 14 A 14 quanto hoje saiu Passa o contato aí, macho, velho 715-6305 Prefixo 181 Arrocha o teu, Jair O meu é 7325-9042 Fala lá com o Jair Os compre e vende Jair passou a noite brigando com os vampiros Jair, você é 870, né, Jair? É 811 Oito, oito, um Jair passou a noite Passou a noite brigando com os vampiros Vamos de soca da peste, rapaz Tu caiu nos pôs, uns cagos nos roubados Aí tu passou a noite aqui, foi? E aí, foi Mas não pode dormir, não Bocada danada Ai, nego belisca Valeu, meu querido Valeu, valeu, valeu Valeu, macho aí Então é isso aí, pessoal Estamos encerrando mais um vídeo aqui na feira de Ouvintos, Caprindos e Suintos e Cachoeirinha Fiquem todos com Deus e até o próximo Ouvintos, Caprindos e Cachoeirinha Tchau, tchau.